Pra gente fechar esse primeiro bloco falando da nova parceria, como é que tá a questão de patrocínio? Tá complicada ou você manteve os patrocínios que você tinha na época do Alisson? Você já tinha, o Billy também tem os dele, já tá numa situação pra que vocês possam correr o circuito mundial? Porque é aquela dureza, né? O cara, ninguém banca nada pra vocês irem pro circuito mundial não. Vocês que bancam e aí tem a premiação, se não tiver um patrocínio, fica complicado. Como é que tá a questão? Quem tá te patrocinando, se você tá com patrocínio? Eu tô com a BB Seguro Alto e Banco do Brasil, a gente tá nesse período de transição assim, mas tudo tá correndo no caminho certo, tudo certinho. Acho que a gente vai, deve estar fechando agora novamente pra próxima temporada e tem outros que estão vindo. Acho que o legal dessa Olimpíada aqui no Brasil tá ajudando bastante isso. A gente que é desportista, que faz um esporte olímpico, acho que é natural a gente ter o problema de patrocínio. É uma coisa que a gente sempre teve, eu acho que... E o Banco do Brasil, no vôlei de praia, eu acho que tem um papel super importante, o que ele fez com o vôlei, não só o vôlei de praia, mas o vôlei indoor também. O crescimento do esporte foi uma coisa absurda, assim... O próprio circuito do vôlei cresceu muito, chama-se Banco do Brasil, mas por causa do apoio, né? Por causa do apoio, é. O circuito nacional. Proporcionou o vôleibol. E espero que os outros esportes tenham a mesma coisa. A gente vê o basquete que teve com a Caixa também e outros esportes. Então, eu acho que essa parceria é super importante pra gente, né? Além de dar um suporte pra gente, a gente ficar com a cabeça mais focada no que a gente tem que fazer, pra não ficar pensando, pô, tem que ganhar, pra poder ganhar uma premiação, pra poder sobreviver, pra poder... Porque no começo é assim, né? Se você, de repente, projeta um terceiro lugar, tira um sétimo, já, de repente, não vai pra próxima etapa. É complicado porque é tudo dinheiro, né? Então, você tem que gastar. A gente, na verdade, assim, no vôlei de praia, eu não penso, ah, só é a dupla, mas por causa do que eu tava falando. Tem um técnico, um preparador físico, um fisioterapeuta, fora as pessoas que trabalham com a gente, que ajudam, que são, tem um auxiliado, técnico, tem uma equipe. E assim, pra gente ir pro circuito mundial, no caso. E só pra ir eu e o Billy, somos duas pessoas, só que, poxa, chega uma hora que a gente precisa, um preparador físico e um técnico ali pra dar um suporte por fora, que é uma coisa lá fora muito desgastante. Então, é difícil você ficar três meses só você e seu parceiro. E esse negócio, o que eu volto a dizer, assim, o Rio ter ganhado, assim, pra sediar a Olimpíada de 2016, foi super importante. Acho que a gente já tá tendo uma procura maior dos patrocinadores. Então, eu espero que melhore cada ano mais e que, quando chegar lá em 2016, a gente colhe os frutos disso aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto